Vou começar esse vídeo hoje aqui registrando o que eu sempre falo pra vocês aí do pica-pau que tá fazendo ninho na parede lá. Agora eu provo que eles tão bicando em cada parede faz tempo, ó. Um casalzinho ainda, hein. Um em cima do muro e o outro bicando lá dentro, ó. Brincadeira, não? Tentei chegar mais perto lá, mas eles voaram. Eu puxei no zoom aqui, dá pra vocês verem, ó. Olha isso, gente. Dependendo, se tivesse um pouco mais de silêncio, daria pra ouvir ele dando as bicadas lá. Esse é o pica-pau, o bico de ferro mesmo, né. Como pode, né. Nossa. Tem hora que dá pra ouvir um pouco. Tá muito fundo, sério. O buraco já tá quase entrando lá dentro, inteirinho já. Tá quase entrando lá. É, tá aí o registro. Depois de provado aí, então, que o pica-pau tá fazendo ninho na parede ali, que vocês viram, né. Eu sempre comentei nos vídeos, mas eu nunca consegui registrar essa imagem, né. Então, hoje deu certo. Primeira vez ele correu. E agora, consegui mostrar pra vocês aí, meio de longe, né. Mas deu pra vocês terem uma ideia, né. Doideira. Eu nunca vi isso aí. Se alguém já viu, deixa nos comentários aí. A árvore tá tudo certo, né. Não é parede, não. Mas coisa que a gente vai vendo aí na vida, né. Então, isso aí. Bora começar mais um vídeo. Vocês são muito bem-vindos aí, pessoal. Mais um diário de obra. E hoje a gente, oficialmente, começou aí o reboco, né. Na parte baixa da casa. Como vocês viram. A gente finalizou na parte alta aqui. Quase finalizou, na verdade, né, pessoal. Porque a gente não consegue fazer alguns pontos aqui. A gente não consegue finalizar ainda. Essa lateral, por exemplo, né. Por causa das escoras. Então, a gente vai aqui esticar uma massa só, né. Não compensa fazer metade. Depois, fazer só onde eu consigo, por exemplo, né. Que é aqui. Depois ir pra lá. Não dá. Então, a gente vai esticar uma massa só aqui na frente. A gente dá uma pausa aqui. E a gente vai lá pra baixo. Que é onde eles estão ali, ó. Ali já começando a platibanda, ó. Então, ali, oficialmente, começamos aí. Essa parte. Aqui a gente vai pegar toda a platibanda, pessoal. Toda essa frente aqui, ó. Vai virar ali. Depois a gente vai fazer o beiral. Parte de baixo, que é bem chatinho. Depois desce, né. Olha aí. O beiral aqui, pra quem acompanhou, vocês viram. A gente não conseguiu colocar a lajota, né. Probleminha porque ela veio um pouco maior do que o isopor. Então, se eu colocasse a lajota, o isopor ia cair. Então, na medida do isopor, a lajota não entrava. Não precisa ver aquela dureza. Então, a gente teve que colocar isopor naquele beiral ali. E a gente só conseguiu colocar no pé direito que a gente conseguiu colocar. Mas ali já não deu. Infelizmente. Mas o que faz parte é isso. E acaba dificultando agora o chapisco. Então, a gente teve que chapiscar com bianco na massa. E, consequentemente, fica um pouco mais chato agora pro reboco. Mas vai dar certo. Não fica ruim, né. A gente já viu vários aí que rebocam o isopor. Não tem problema. Mas é mais chato, né. Então, se não grudar a massa, por exemplo, o cimento, a gente vai ter que colocar, passar a argamassa. A gente passa a argamassa primeiro, espera secar. Aí, depois, a gente reboca. A gente vai fazer os testes, né. Caso não der, essa é uma das alternativas aí que é muito utilizado. A argamassa, por exemplo, se a gente tivesse feito essa viga grande da fachada em balanço com madeirite. Que são aquelas placas de madeira na cor preta. Que ela vem com uma espécie de um plástico, né. Ela fica bem lisa, né. É o que nós fizemos com tábua mesmo. Pra que dá certo. Se a gente tivesse feito com madeirite, por exemplo. E ia ficar muito liso esse concreto. A gente ia ter que passar a argamassa nele. Pro reboco grudar, né. Em vez de sepscar, a gente passa a argamassa. Mas aqui não foi o caso. A gente usou a tábua mesmo, ficou bom. E agora vamos seguindo. O pessoal já vai desempenando, já vai passando a rega. E já vai vindo com a desempenadeira já. No toque final. Vai ficar chique mostrar pra vocês. Mais tarde a gente volta aqui. Mostrar a evolução disso aí. E agora tarde de novo aqui na obra. Pra dar aquela conferida. Chegou mais cimento aqui, beleza. Cal também, a gente já pegou. Agora vai continuar, né. Agora vai bastante cal. Bastante cimento. Olha lá, não sei como tá ficando. Ficando chique, hein. Já rebocou aquela frente da platibanda ali, ó. Tá prontinha. E agora a parede ali, ó. Então a gente desceu. Veio lá de cima, né. Desceu. Fez a uberal embaixo. E... Já desceu essa mesma parede. Ficou chique o negócio. Ficou bom pra caramba. E a gente vai focar agora em rebocar toda a parte externa, né. Aproveitar que o tempo tá firme. Olha que lindo que tá. Celo azul. Ontem deu uma... Querendo meio que chover, parece. Então a gente já tá meio que esperto, né. Vai que... Que chove, alguma coisa assim. Então a gente acaba... A gente acaba... Não tendo problema, né. E aí por dentro a gente vai deixando. A intenção é essa. Então começa o reboco ali. Vai virando. Vira aqui. E vira essa frente aqui. É beiral. E parede. Depois vem por fora. Tá vendo? Vem tudo aqui rebocando. Vai por fora. Por fora. Aqui. Até sair lá do outro lado. Lá na lateral, né. Da casa. Que faz fundo ali com o vizinho. Então o reboco... A gente tava fazendo um reboco fininho. Com a talisca. Praticamente com a espessura do piso que tá aqui, ó. Um pouquinho a coisa, ó. Tá até aqui suja ainda. A gente tira. Depois que acerta o nível, a gente tira, né. O prumo, quer dizer. Tá ficando um reboco fininho. Olha isso. Aí de pertinho pra vocês verem, ó. A gente tá chapando a massa aqui no beiral ainda, né. Que dá muito trabalho. Aqui é difícil rebocar. Reboca aqui. Debaixo pra cima, né. Então às vezes ela solta, e tal. Tem que chapar a massa aí. Esperar secar um pouco pra conseguir desempenar e... E depois... Passar a récord, né. Depois passar o... O desempenho, né. Mas... Vai ficando legal, ó. Fininho. Reboco fininho. Ficou chique, hein. Ficou bom pro caramba. Quando começa a convenaria certo, não tem erro. Começou certo e vai embora. Fica facinho. Não tem dor de cabeça. Não tem que ficar engrossando reboco, engrossando parede, né. Então começou retinho e vai embora. Porque não deu um centímetro de reboco, deu. Se deu um centímetro e meio, foi muito. Olha isso. Pouquinha coisa. Aí no fundo a gente vai acertar, que vocês tão vendo que tá meio caidinho, tá vendo? Porque a gente tá chapando a massa ainda, né. Então a gente tem que ir enchendo alguns lugares aí que não... Que ficaram irregulares até ficar... Tudo... Tudo reto no nível, no prumo. Aí vai ficar chique. Chique. Rapidão. Um dia já... Paredinha pronta, inteirinha. Olha a alinhamento, hein. Perfeito, hein. Olha. Que isso, hein. Muito bom. Aqui vai ter uma boneca ainda da porta, que falta a gente fazer, né. Então a gente para o rebocão de tá aí mesmo. Depois a gente continua aqui pra dentro. Uma boneca dessa mesma largura aqui, gente. A gente vai fazer ela aqui. Vai ficar chique. Contramarco bem depois. A gente vai estourando os contramarcos aí depois, né. Quando a gente estiver rebocando por dentro, a gente vem aí. Fixa ele aí. Eles, né. E vai continuando, seguindo com o reboco aí da parte interna. Tudo mais é isso. Atualização. Sobraram algumas... Alguns caibros, algumas vigas. E vai ficando chique. A lobrinha vai evoluindo rápido. Deixa eu mostrar a fachada pra vocês. Ah, logo. A gente tem atualização de calha também, viu, gente. Começar a fazer as calhas aí. Logo, logo. Esse paredão que eu falei pra vocês, ó. A gente vai aproveitar o tempo bom. Pra rebocar tudo essa parte externa, né. Então a gente fica tranquilo. Caso chova, a gente já vai ter a parte externa rebocada. A gente já vai ter telhado. Então a gente vai estar tranquilo. A gente consegue trabalhar aí sem surpresas, né. E a fachada, ó. Maravilha que tá ficando isso. Ficando incrível, né, gente. Sempre mostra aqui o projeto. Depois mostra lá. Que legal. Muito legal. Você vê isso aqui tomando forma, ó. Tudo certinho, as medidas. Até teve uma escrita aí que comentou se a gente vai fazer um vídeo mostrando os detalhes da fachada, né. Com certeza, a hora que a gente estiver pronta, né. A gente vai fazer um vídeo mostrando todos os detalhes, né. A Amanda vai falar tudo que ela colocou. O nome de tudo. Os acabamentos, né. Revestimentos. Que já tá definido, né. Só escolher a marca mesmo. Possivelmente o mesmo porcelanato ripado que a gente usou na nossa casa. A gente vai utilizar aqui também. Esquadrias também em alumínio. Acredito que também serão na cor preta. É só aqui a abertura de vidro mesmo, né. Das janelas. Iluminação. Não sei o que eles vão colocar aqui de paisagismo também. Mas teremos um projeto paisagístico aqui também pra gente fazer. E os acabamentos, né. Com certeza a gente vai fazer esse vídeo aí. Falando bem detalhes pra vocês. Tudo, né. Como sempre, né. Mostrando tudo em detalhes. Agora a gente já colocou a betoneira lá dentro. Pra ficar melhor pra trabalhar. E aqui já vai começando a dar uma limpada. Aqui na fachada. Então é isso, gente. Mais uma atualização. Reboco indo rápido. Reboco tá indo rápido, hein. Vocês tão vendo, né. Porque o pica-pau foi embora, hein. Agora a tarde ele não voltou mais. Não mexeu mais ali. Arrumar esse pica-pau aí pra gente fazer reforma. É bom. Você coloca ele lá e ele quebra tudo. Ó. Que rápido. Super rápido. Então é fechou, gente. Aí foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa atualização. Reboco. Estava ansioso aí pra começar também essa etapa, né. A gente vai atualizando vocês aí de tudo. Fechou? Espero vocês aí pro próximo vídeo, hein. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend